Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, Vitor aqui do canal Videoaulas Produk e olha só, neste vídeo eu quero fazer um teste com você de desempenho e da bateria do Galaxy S20 FE esse não é um teste completo, é apenas um teste mais resumido onde eu quero te mostrar como que a bateria e o aparelho se comporta em uma situação de renderização de um vídeo gravado em 4K a 30fps eu gravei aí o último vídeo, acho que se você está vendo esse vídeo aqui e viu o último vídeo aí do canal você sabe do que eu estou falando, o último vídeo que eu gravei aqui no canal gravei com S20 FE em 4K a 30fps e eu já renderizei esse vídeo, já subi no YouTube, só não soltei ainda mas quando você estiver vendo esse vídeo, ele já vai estar disponível nesse momento eu vou fazer novamente uma renderização mas antes de fazer essa renderização com você para te mostrar quanto que vai gastar de bateria nesse vídeo que como você deve estar vendo aqui, ele tem 16 minutos e 16 segundos e aparece aqui que ele tem 6 GB é um vídeo aí que eu já fiz os processos de corte eu já coloquei transição, já coloquei música de fundo e texto também já foi adicionado então tudo que tinha para fazer já está feito ele inclusive já está pronto só que eu vou fazer novamente a renderização aqui para que você possa ter uma noção aí de desempenho e da bateria mas eu queria te informar duas coisas a primeira coisa é que eu já fiz a renderização desse vídeo aqui duas vezes, ou melhor, três vezes antes de gravar esse vídeo, já foi feito aí eu precisei fazer algumas correções no processo de edição eu acabei voltando e renderizando três vezes esse vídeo e eu estou te falando isso para que você veja o aparelho foi carregado de manhã eu já fiz essas três renderizações e o aparelho ainda está com 50% obviamente que eu ainda fiz outros usos eu já assisti vídeos aí no YouTube e já respondi mensagem também aí nas redes sociais e eu estou com 50% de bateria o que é interessante e eu deixei para fazer esse vídeo justamente com 50% de bateria por causa que para mim é onde a bateria se dá melhor onde ela de fato tem uma durabilidade melhor ela demora mais a cair quando está ali próximo a 60% a 50% e aí você vai estar vendo esse teste real você vai ver ali também quanto tempo demora nesse momento como você está vendo ali é quatro horas e quatro horas são duas horas e 31 minutos eu vou abrir aqui o vídeo e agora eu vou selecionar aqui em cima nas configurações para resolução máxima visto que o vídeo foi gravado em 4k eu vou renderizar ele em 4k então a opção 2k barra 4k ativada no momento como você está vendo ali 2 horas e 31 minutos eu vou começar a renderização e aí e aí Olha só o vídeo já está em 99 por cento como você já deve ter visto aí eu adiantei o vídeo aí para que não ficasse cansativo né já está 11 minutos gravando aqui e o vídeo já vai terminar nesse momento eu estou conferindo a hora aqui do lado no computador é 2 horas e 40 minutos então vai terminar basicamente 2 horas e 41 minutos o que equivale a justamente 10 minutos de renderização porque se você se lembra eu comecei a gravar o vídeo era duas horas ou melhor a gravar o vídeo não a renderizar o vídeo né exatamente isso terminou aqui 2 horas e 41 minutos e eu comecei a gravar em duas horas e 31 minutos seu abaixar aqui você vai ver que é exatamente duas horas e 41 minutos e a bateria quatro por cento foi o tanto que consumiu então só é formulando aí para você um vídeo de 16 minutos e 16 segundos que foi gravado em 4k 30 fps foi renderizado aqui no cap cut tá pode ser que em outro aplicativo resultado seja diferente ele foi renderizado em apenas 10 minutos e o detalhe é que gastou apenas quatro por cento de bateria até o momento tá ali em 46 por cento eu comecei em 50% e agora em 46 por cento é o valor que está eu vou até pegar aqui no aparelho nesse momento pegando nele aqui é dá pra ver que ele está um pouco quente né ele tá fora da capa então ele está um pouco quente mesmo mas nada de exagero tá não tem nada em exagero tá perfeitamente usável dá para pegar no celular até mesmo sem a capa dá tranquilo para utilizar e agora para finalizar esse vídeo eu queria só dar minha opinião atenção sobre o que acabamos de ver uma coisa que eu acho muito interessante no s20 fe é que apesar da bateria dele comigo para o meu uso ela não durar é o dia inteiro assim por exemplo eu carrego pela manhã e quando tá chegando próximo ali à noite 5 6 horas da noite eu já tenho que dar outra carga para eu poder de fato utilizar o restante do dia e isso é algo interessante claro que poderia ser melhor mas uma coisa que eu acho muito top na s20 fe é essa otimização de maneira que ele consegue de fato segurar a bateria veja um vídeo em 4k 30 fps que foi enderizado um vídeo de 16 minutos então é um vídeo médio aí não vídeo muito longo mas é um vídeo médio e aí você vê que ele gastou apenas 4 por cento de bateria e gastou 10 minutos ele usou bastante do processador muito provavelmente claro para poder fazer essa renderização ele usou recursos do aparelho e ainda assim ele não descarregou muito então essa é a minha opinião eu acho isso muito bom eu queria saber o que você acha disso se você gostou desse vídeo deixa o teu like e se inscreva no canal caso não foi inscrito vou ficando por aqui grande abraço tchau tchau